Fala minha rapaziada, eu dei um tempo aqui vei, porque tá garuando, tá neblinando, eu não quero dar uma imagem ruim pra vocês aí Então eu tô dando um tempinho aqui né vei, enquanto a chuva passa, a neblininha vai passando aí, eu tô dando um tempinho aqui até o clima assim melhorar Se essa moto do mano deu pau ali, o que que foi? Não entendi não Acho que ele não vai conseguir ligar não, eu vou ajudar ele ali Foi o que aí mano? Ela dá na partida, ela dá na partida e não pega Aí você pega no tranco? Vai ter que rodar aqui, como é que é? Sim, tem que empurrar né Pronto Valeu Aí sim Aí velho, aqui Os caras Será que a moto deu pau de novo? Deixa eu ver Parou de novo Tudo bem Muito engraçado Eu levei lá pela oficina Você pensou assim na oficina motos? Sei O motor dela Ela ficou boa Ela começou Morrer E agora não tá pegando jeitinho Ué moço Eu tava pegando ela quinta-feira Você tá cheio, você vai ajeitar quinta-feira É Lá com o índio, o rapaz do índio, o moreno Abre o pezinho que eu vou empurrando tudo Foi? Você pegou Aí, agora sim É, agora vai no embalo né Vai no embalo agora né Ah moço Pode ser a vela não Já fez o motor Fez o motor dela já né Ah moço Pronto Mas tamo aí Deixa lá pra eles mexerem né Ah moço Eu falo que é doido Tá fazendo antes Eu fui lá cobrindo Depois ele tá pegando o motor Ele tá pegando o motor Depois eu fui lá cobrindo Ele foi Tá pegando o motor Já vai dois dias Ah, mas tá pegando Ele vai levar lá de novo Eu sei lá É Leva lá e bota pra ajeitar de novo Valeu Tamo junto meu brother Gravou? Gravou Nem conheço o mano ali Mas eu vi que ele tava precisando de uma ajudazinha Agora eu vou encher esse pneu meu ali O mano precisou de uma ajuda E é isso né A humildade mesmo que te leva longe Vamos tá ajudando sempre um ao outro aí E o massa véi E aí galera Tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês o que aconteceu depois Galera O que aconteceu ali depois foi o seguinte Eu tava indo Se eu não me engano era na ronda Eu ia gravar algum vídeo lá e tal E aí eu tava indo na ronda Só que começou garoar E eu vi que o tempo tava formando pra chover Aí eu parei no Max Max atacadão É o Max né Do lado do miro Parei lá pra poder Esperar a chuva passar E eu vi esse cara empurrando essa moto e tal Aí até que eu fui lá ajudar ele Foi o que aconteceu nesse vídeo aí né Vocês viram o que aconteceu Logo depois eu fui encher o pneu né No posto E de lá Eu fui pro meu rumo Só que eu não coloquei o restante do vídeo não Que eu vim contar pra vocês Na verdade eu interrompi o vídeo aqui Pra passar um recado muito importante pra vocês Rapaziada Cuidado com as coisas que vocês falam Cuidado com as coisas que vocês fazem Façam sempre coisas boas Procure fazer coisas boas Porque na mesma intensidade que vai Vem Imagina que na sua frente aqui tem uma parede A vida é uma parede Certo? E você tem a bola nos seus pés E vamos supor que a bola é os seus pensamentos Se você tem pensamentos positivos Se você chutar forte contra a parede Na mesma intensidade que os pensamentos positivos for Eles vão vir pra você Se você tem pensamentos negativos Pensa em coisas negativas Na mesma intensidade que você chutar também Vai voltar Entendeu? Então faça sempre coisas boas Procure ajudar os próximos Quando vocês verem alguém passando na necessidade Reúne e tal Faz Dê uma força rapaziada Dê uma força Porque nunca é demais E eu acredito muito na Naquela questão de Amar o próximo Como a si mesmo E Eu tive a oportunidade de ajudar ele Já teve outras vezes Que eu ajudei outras pessoas Mas eu não estava gravando Na época Eu não estava gravando E foi por acaso ali Por acaso aconteceu E Eu estava gravando Por coincidência Eu parei lá na verdade E comecei a gravar E foi essa cena aí Que vocês assistiram Então galera Eu quero passar isso aí pra vocês Se vocês puderem Sempre estar ajudando Uma pessoa ou outra Quando vocês verem alguém passando Uma dificuldade Eu vou contar uma coisa pra vocês Tempo de chuva Vocês sabem como que é Motoqueiro Motoboy Mototaxista Categoria de duas rodas Todo mundo sofre demais Rapaziada E esses dias Estava chovendo muito Mas chovendo muito mesmo E eu estava com minha Minha mulher na garupa E era uma rua de terra De lama rapaziada De lama E Pensa aí Nas poças de lama Eu peguei minha moto E coloquei na parte seca da estrada A parte mais sequinha que tinha E veio um carro Mas Pensa na maldade Que ele veio de longe Quando ele viu a moto Rapaziada Eu ouvi o barulho lá atrás Ele vindo Mas acho que ele botou A terceira Vum Vum E eu falei Esse cara Quebra o amortecedor Mas não deixa De molhar A gente que está de moto E ele passou Mas não gosto Rapaziada Vum Que jogou lama na gente Eu não Fiquei Não Fiquei muito com raiva Assim e tudo Eu até relevei Porque eu estava de capa de chuva Mas inclusive Eu estava arrumado Para ir para a igreja E eu fiquei pensando Como que uma pessoa Tem esse pensamento Eu vou prejudicar alguém Como que a pessoa Tem um pensamento De querer prejudicar Outra pessoa Então Isso que eu digo Para vocês Na mesma intensidade Que vai Vem Então Emitam coisas boas Façam coisas boas Ajudem as pessoas Porque tudo isso Pode fazer bem Para você Fechou? Então era esse recado Importante Que eu queria passar Para vocês Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Deixe o seu like Curta o vídeo Compartilha com seus amigos Se inscreva Se você ainda não é inscrito E qualquer coisa Qualquer hora dessa Que eu estiver filmando Por aí na rua E acontecer outra dessas Eu posto aqui no canal Para vocês assistirem Fechou? Então continua acompanhando A gente aí E tamo junto rapaziada Segue lá no Instagram Tá aí na descrição E lembre-se rapaziada Com a mesma intensidade Que vai Vem Então chute coisas boas Imita coisas boas Que tudo de bom Que você colocar para fora Vai retornar para você Fechou? É isso Falou Valeu Até o próximo vídeo E fui!